Antes de começar a assistir o vídeo de hoje, eu vou lembrar vocês de se inscrever no meu canal, deixar o seu like, curtir, compartilhar com quem você achar que o conteúdo vai impressionar, vai ajudar e deixe seu comentário. Hoje, segunda-feira, 2 de outubro, Mercúrio em Virgem, contra, acertando em cheio ou sendo acertado por Netuno em peixe, lá pelos graus 24, 25 de ambos os signos, ou seja, Mercúrio e Netuno pelos graus 24, 25 de Virgem, 24, 25 de peixes. Esse ciclo, essa dupla, que de dinâmica não tem nada, pelo contrário, ela é uma apagadora de dados, apagadora de informações, é o ciclo responsável pelo maior número de enganos, mal entendidos, falhas, por falta de atenção. Mensagens que se perdem no caminho e não chegam ao destinatário, ou não são lidas, ou a gente marca e esquece de ler, ou lê e esquece de responder. Fica lá, tudo perdido mesmo. Esse é um dos efeitos bem atrapalhados dessa dupla Mercúrio-Netuno. Perda de objetos, extravio de documentos e de mercadorias, informações erradas, incompletas, apagão e perda de dados. Deus me livre. Nada disso é difícil para essa dupla. Confira, portanto, data, endereço, nomes, números, valores e se, antes de sair de casa, está levando tudo o que precisa para não ter que voltar para buscar a pasta, o celular, o guarda-chuva, etc. Veja se não tem conta para pagar, ingressos que você comprou, convites que você recebeu e aceitou, consultas que você agendou e esqueceu que era para hoje. Faça uma coisa de cada vez. Toda atenção e concentração devem ser dedicadas a um único assunto, por vez. Não dê só uma olhada por cima, uma passada de olhos por cima. Vai se enganar, ler errado ou deixar passar algum ponto importante. Ao final de uma reunião ou conversa, repasse os assuntos decididos, conversados, ou mande um e-mail, um zap, uma mensagem para o whatsapp, confirmando, reafirmando tudo o que foi decidido, pensado, colocado na pauta. E, principalmente, seja claro, explícito. Não deixe as coisas subentendidas. Confirme agendamentos antes de sair para eles. Vigie sua imaginação. Ela pode estar fazendo você conduzir um assunto de uma maneira totalmente equivocada. Cuidado com os golpes. Eles proliferam nas mãos de Mercúrio e Netuno. Sim, porque golpe requer imaginação. E essa duplinha é da imaginação. Agora, esses atrapalhamentos de Mercúrio e Netuno vão produzir, provocar efeitos diferentes, resultados diferentes, pegar áreas diferentes para cada signo. Para você saber como que os efeitos de Mercúrio e Netuno vão influenciar o seu signo solar, consulte o horóscopo semanal para os 12 signos. Para isso, basta você se tornar um membro, associar-se ao clube de membros Márcia Matos. Estou aguardando você lá. Márcia Matos. Legenda Adriana Zanotto